Salve galera, tô aqui pra poder falar hoje um pouco de empreendedorismo e o como que eu acredito que pessoas que muitas vezes deveriam fomentar o empreendedorismo pelas ideias que elas dizem acreditar, ok, e elas acabam não fazendo isso, elas estão com uma outra visão do que deve ser feito, mesmo tendo uma visão econômica supostamente ligada à Escola Austríaca. Então, pra quem leu os autores da Escola Austríaca, eu acho que fica bem claro ali que uma das principais coisas que eles tentam trazer pra gente de conceito é a importância do empreendedorismo, que na verdade um dos principais fatores econômicos que devem ser estudados é justamente a figura do empreendedor. Existe um foco bem intensificado nessa figura quando a gente fala de Escola Austríaca, né? Então, por isso mesmo que é estranho ver pessoas que dizem ter um discurso austríaco, né? Mas elas defendem uma prática diferente do que é de fato a Escola Austríaca, né? Então, eu vejo muitas pessoas dizendo, ah, porra, vende tudo que você tem, vende sua casa, vende seu carro e coloque em Bitcoin. Que o Bitcoin é o futuro e não sei o quê, a nova nobreza mundial, né? Então, a gente escuta todo tipo de ideia em relação a isso. E as pessoas acabam... Elas guardam esse Bitcoin, fazem um entesouramento ali, né? E não aplicam, não tentam fazer nada no mundo real. Então, elas acreditam que elas vão ficar ricas dessa forma. Muita gente acredita nisso, eu já acreditei nisso também. Eu acho que dá sim, inclusive, pra enriquecer com o Bitcoin. Eu tenho outros motivos pelos quais eu não quero mais colocar o dinheiro no Bitcoin, né? Mas dá sim pra você poder ganhar dinheiro. Eu ganhei bastante dinheiro com o Bitcoin, tá? Mas o principal problema que eu vejo nisso, né? É a questão de que, pô, você tá simplesmente entesourando aquela parada ali. Tipo, você tá enriquecendo por quê? O que que explica esse enriquecimento dessas pessoas, né? Será que alguma coisa foi produzida por esse entesouramento e por isso agora essa pessoa tá mais rica? A gente sabe que não é por isso, né? Na prática, o que acontece mesmo é o aumento da especulação. É simplesmente isso. As pessoas estão especulando mais a respeito do preço justo do Bitcoin. Então, de fato, dá pra enriquecer, mas a gente tá esquecendo aí do ponto principal que é a gente justamente tá fazendo alguma coisa, né? Então, por exemplo, o Alta Linguagem é um canal libertário. Recomendo que vocês assistam as lives deles. É bem interessante. Mas eles, ao invés de simplesmente comprar Bitcoin e ficar entesourando, esperando Ah, meu futuro vai valer mais e eu vou estar rico. Eles estão fazendo alguma coisa real no mundo. Eles estão empreendendo, de fato. Eles estão empreendendo. Eles estão levando a sério a escola austríaca, né? Estão colocando ali o trabalho deles, principalmente intelectual, né? Tradução de livros também. Eles fazem... Não sei se hoje ainda fazem, mas eles já fizeram bastante. Tem muitos livros da escola austríaca que foram traduzidos por eles, né? Então, cara... E eles estão ganhando dinheiro, né? Acho que depois é até interessante gravar um vídeo falando só dessa questão de... Dessa ideia de juro negativo que existe ali na bolha dos bitcoinheiros, né? Mas eles estão ganhando dinheiro. E... Não ganhando dinheiro. Acho que ganhar dinheiro aqui é um termo ruim. Eles estão ganhando recursos. O dinheiro, ele é uma forma de você medir isso. Tudo bem, mas eu não quero explicar isso aqui agora. Mas eles estão ganhando recursos. Ou seja, eles têm uma entrada de recursos. Porra, tá entrando lá as câmeras, as coisas que eles usam pra poder gravar os vídeos deles. Isso tá entrando ali como recurso. E no final das contas, eles acabam... Depois do empreendimento deles, né? Eles têm mais recursos do que eles tinham antes. Então, tá funcionando ali. Eles estão, de fato, gerando uma riqueza de alguma forma. É... Por... Seja atender ali... É... A necessidade das pessoas de ler determinados livros. Então, eles estão atendendo uma necessidade real. Que é o grande ponto de toda a escola austríaca, né? Que é que o ser humano, ele age. Ele tá sempre em busca de sair de uma situação menos favorável pra uma situação mais favorável. Então, eles, de fato, estão aplicando o conhecimento econômico que eles têm a respeito da escola austríaca. Através do empreendimento deles. Agora, um cara, quando ele tá... Um Renato Três Oitão... Que... Porra, vive do funcionalismo público. É bom lembrar, né? Mas quando o Renato Três Oitão fala de colocar todo o seu dinheiro em Bitcoin... Tipo, tudo bem, cara. Você pode até ficar rico fazendo isso, mas... Você tá gerando algum valor? Você tá fazendo alguma coisa pra isso? Eu sei que tem toda a revolta da questão do Estado, da diluição, porque o real é um lixo, o dólar é um lixo. Porra, nesse ponto, ele tem razão, né? Mas... Acumular Bitcoin em ad infinitum também não é a solução pra esse problema. Uma outra forma também da gente empreender seria através das ações, né? Que, no final das contas, tem o mesmo efeito de você mesmo fazer os seus empreendimentos, né? Talvez com a diferença ali que com o seu próprio empreendimento você tem uma margem maior que você pode ganhar de dinheiro, né? Nas ações ali é um pouco mais difícil. Pode acontecer também de você ganhar bastante dinheiro com ações. Mas você ter um ganho muito explosivo, muito relevante, acho que é mais fácil você ter isso com o seu próprio empreendimento, né? Quando você direciona os recursos pra produtividade, tentando produzir alguma coisa ali. Mas as ações, elas também cumprem o papel dela, né? Você ter uma ação em alguma coisa também é, de alguma forma, um empreendimento. Você tá direcionando recursos financeiros, você tá direcionando capital. Você tá direcionando, você tá poupando e direcionando os recursos que você poupou para a produtividade. Então, isso é, de alguma forma, um empreendimento também, né? E, cara, nessas duas situações que eu falei, tanto de você mesmo empreender quanto de você ter ações, você tá produzindo coisas, você tá gerando emprego, você tá movimentando a economia real quando todas essas coisas estão acontecendo. Tá sendo gerado alguma riqueza ali. E aí eu me pergunto, quando você tá acumulando os seus satoshis aí, que riqueza você tá gerando? Nem os bitcoinheiros negam isso, né? O bitcoin, na verdade, ele não gera riqueza, ele não gera caixa, não tem nada ali que seja um fruto do bitcoin. Então, eu me pergunto até que ponto é válido essa ideia de, porra, vamos ficar rico acumulando os satoshis aqui, simplesmente entesourando eles e é isso. Porra, como é que você pretende ficar rico? Porra, eu tô guardando um objeto exclusivo de troca, é bom lembrar dessa característica também do bitcoin, né? Mas as pessoas, elas estão ali guardando um objeto exclusivo na troca, ou seja, pensando em, no futuro, trocar com alguém pra alguma coisa real, né? Então, eu acho que é bem questionável esse método de enriquecimento. E eu vou repetir mais uma vez. Eu não tô dizendo aqui que não tem como ganhar dinheiro com bitcoin, eu não tô dizendo aqui que é impossível ganhar dinheiro com bitcoin, que não tem como ficar rico. Porra, muita gente ficou, de fato, né? Mas eu acho que isso vai ser cada vez menor por outros fatores. Não quero entrar nisso aqui agora. Mas eu tô gravando esse vídeo justamente pra poder trazer esses questionamentos pra galera poder pensar um pouco a respeito dessas coisas. Que eu acho bem relevante. Aliás, porra, você pode ver isso aqui e continuar a acreditar em seu bitcoin numa boa. É só, porra, vamos pensar um pouco a respeito disso, cara. Acho que é interessante esse debate. Então, é um último questionamento que eu gostaria de trazer aqui. Que até hoje eu não consegui, não vi alguém conseguindo responder isso aqui de forma razoável, tá? É o seguinte, vamos imaginar que todo o capital que existe nas bolsas de valores do mundo, a gente não vai investir mais nesse capital, vai todo mundo pegar o capital que tem e tentar transformar ele em alguma coisa pra poder consumir e vai todo mundo quer comprar bitcoin. Então, vai todo mundo consumir aquele capital existente ali pra poder comprar mais bitcoins. Se você pensar, o preço do bitcoin vai aumentar muito porque, teoricamente, a demanda por ele aumentou muito, né? Então, pode ser que... Pode ser não, né? O preço vai aumentar muito por esse aumento de procura. E tá, beleza. Vai subindo e vai subindo e vai subindo. Só que lembra, todo mundo consumiu o capital ali pra poder comprar em bitcoin. Então, pô, ele vai subir muito o preço, mas você não tem bens e serviços pra poder consumir. Então, você tem muitos bitcoins, ele... O preço dele tá altíssimo, mas não há bens e serviços pra poder consumir. Então, eu te pergunto, qual que é o valor disso no final das contas? Se todo mundo for pra isso, entende? Qual é o valor disso? Por que que as pessoas vão... O que que elas vão consumir quando isso acontecer? Isso, pra mim, não faz sentido. É um questionamento que eu já... Eu comecei a me fazer e foi um dos motivos... Um dos fortes motivos que me fez deixar de ser bitcoinheiro também, né? Então, acho que é interessante pensar sobre isso. Refletir sobre esses pontos pra fundamentar melhor as nossas decisões. Eu vejo que tem muita gente aí que muitas vezes tá 100% alocado. Como eu já estive 100% alocado no bitcoin. Você não precisa de... Porra, vender todas as suas criptos. Porque, porra, vai explodir tudo amanhã? Provavelmente não vai. Eu acho que um dia vai explodir, mas não acho que vai explodir amanhã. Dá pra ganhar dinheiro. Não recomendo que vocês tentem ganhar dinheiro dessa forma. Eu acho que tem outras formas melhores de fazer isso, mais sustentáveis e que geram valor de verdade. Tudo bem se você ainda não quiser optar pelo outro método, né? Mas, pelo menos, eu trouxe aqui alguns questionamentos que eu acho que são interessantes. Deixa aí no comentário se você concorda, se você discorda, se você tem algum... Algo a acrescentar pra essa discussão. E é isso. Valeu. Falou. Algo a acrescentar pra essa discussão.